Já vê, é... O ano que vem você bota o parabéns pra ele. Aí, ó. Isso, parabéns. É o nosso parabéns pra você. Isso! E pra comemorar... E pra comemorar o aniversário dele, eu vou fazer um pão de queijo pra você. Agora a gente vai... Não, vai só ver. Agora nós vamos pro nosso primeiro assunto de hoje, gente. É uma coisa muito séria, é um assunto muito sério. Eu acho que toda a família precisa ficar muito atenta, cuidando disso. Dá uma olhada nesse VT. Vamos lá. Negligência, violência psicológica e abuso financeiro e econômico estão entre os tipos de violência mais praticados contra as pessoas idosas, de acordo com os dados do Disque 100. A atenção do governo federal, a pessoa idosa, foi intensificada no período da pandemia, já que eles são os mais suscetíveis não só aos efeitos da Covid-19, mas também aos efeitos do isolamento social. As pessoas idosas são a segunda parcela da população mais vulnerável à violência, atrás apenas das crianças e adolescentes. As denúncias de violações contra esse grupo representam 30% do total recebido pelo Disque 100. A violação contra as pessoas idosas que concentra o maior volume é a negligência, com 38 mil registros, quase 80% do total, seguida de violência psicológica, abuso financeiro, violência física e violência institucional. Disque 100 para fazer a sua denúncia. O nosso papo reto está no ar. Olha, gente, o assunto é muito sério e a gente precisa conversar mesmo e quem vai trazer para a gente todos os esclarecimentos, orientações e até como agirmos diante disso, quando a gente souber, é o Alexandre Kalash. Alexandre Kalash é gerontólogo, gerontólogo. Alexandre Kalash é um especialista em questões relacionadas ao envelhecimento, mais especificamente, né, sua expertise inclui epidemiologia do envelhecimento, o curso da vida, o desenvolvimento de políticas intersetoriais, olha que interessante, promoção de saúde, cuidados na velhice, direitos humanos e migração no contexto do envelhecimento. Olha que eu quero conversar e eu acho muito importante. Alexandre, muito obrigado pela sua presença, eu fico muito feliz, aliás, fico muito lisonjeado de receber você e nos ajudar a refletir sobre isso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a você pelo convite. Muito obrigado. Posso fazer um pedido? Está vazando voz e tem um fundo aqui de uma mulher repetindo aquilo que já tinha dito. Poderia dar um jeito porque está me confundindo. Ah, então tá bom. Olha aí, gente, de repente está retornando para ir lá, já pode ser? Pode ser? Melhorou, Alexandre? Agora sim. Agora sim, muito obrigado. Viu, Alexandre? Alexandre, eu estava assistindo junto com você esse VT que eles fizeram, eu fiquei um pouco assustado de saber essas porcentagens, ou seja, a gente tem na compreensão nossa e no senso comum que a pessoa mais idosa, a pessoa mais velha, ela precisa ser cuidada com carinho e de repente não é isso que está acontecendo, a gente não está vendo esse tipo de carinho de cuidado numa fase vulnerável da nossa vida, né? Não, é um assunto extraordinariamente grave e aquilo que a gente viu aí anteriormente é apenas a pontinha do iceberg. Há muitos mais casos que não são denunciados, que o Disque 100 está pegando aquilo que aflora. Mas essa violência, esse abuso, essa negligência, ela está muito mais disseminada e é em todos os grupos sociais. Uma coisa importante, há dois tipos principais de violência contra o idoso que são insidiosos e perigosos. Um é o institucional, já se assume que o idoso é para ser maltratado, já viveu, deixa para lá, vamos sair diante da Covid, esse desdém pela vida humana e a vida humana não tem idade, seja qual for essa vida humana, ela tem que ser respeitada. Esse é institucional, vem de cima para baixo e é em cascata. E o outro é a família, porque infelizmente a imensa maioria dos casos de negligência, de abuso contra o idoso, se dá dentro do lar, do sagrado lar, da família. Eu fiquei assustado justamente com mais essa informação, porque quando a gente vê quem é que tem contato com o idoso, maior parte do tempo, é a família. Então, a maior parte mesmo é, acontece dentro da família, essa violência, essa negligência em relação ao idoso? Não é só em relação ao idoso. A imensa maioria dos casos de violência contra a mulher são dentro de casa, da violência contra a criança são dentro de casa. A família, essa família que infelizmente está descarrada, essa família fragmentada, essa família que muitas vezes não tem um pai, muitas vezes é a mãe coitada, solteira que está ali, e é dentro desse contexto, e a Covid apenas aflora. A Covid não forjou as mazelas sociais, ela apenas coloca, de repente, no contexto de estar todo mundo dentro do mesmo espaço, competindo, e ali, dentro daquele pequeno espaço, muitas vezes, em que você tem amontoado as várias gerações, um competindo com o espaço do outro, é que o mais fraco, o mais vulnerável vai sofrer. A criança, a mulher, o idoso. O que é que a gente pode considerar mesmo a violência contra o idoso? Porque a gente, de repente, a gente pensa que é somente a vias de fato, que é, de repente, uma agressão física, mas há outras formas de agredir o idoso, até moralmente também. O que a gente poderia dizer assim, ó, isso é uma violência que eu preciso denunciar, que eu preciso lutar contra? Eu poderia falar de cinco tipos de abuso, o maltrato contra o idoso. O primeiro e o mais comum é o emocional, é o psicológico. Nós, eu fui diretor da Organização Mundial da Saúde, um departamento especificamente de envelhecimento e saúde, ao largo de treze anos, nós fizemos um estudo naquela época, foi em torno do ano 2000, e nós fomos para vários países ouvir do idoso, a voz do idoso, protagonismo, saber o que que ele considera ser o abuso. E ele falou, o idoso, com a sua voz, colocou, é quando existe uma expectativa de confiança, e essa confiança é quebrada. É quando eu espero ser bem tratado, por talvez ser mais vulnerável, e isso não acontece. Esse é o abuso insidioso. Depois nós temos o abuso físico, esse nós vemos aí, que é tratado nas fotos, é o olho roxo, é físico. Depois nós temos o institucional, que eu já disse, insidioso, ele passa por perpassa, eu não vou lhe tratar bem, eu não vou lhe dar um tratamento médico adequado, porque eu não gosto de você, você é muito médico. Depois nós temos o verbal, a pessoa que se sente diminuída, que se sente achatada, ela não vale nada. E tem o abuso financeiro, que é muito comum hoje no Brasil, porque para muitas famílias a única fonte regular de renda que entra é aquela pensão, aposentadoria. E eu, ó, então é o filocólatra, o neto dobrado, ou é alguém que está precisando de um crédito consignado e leva a vovó para a beira lá do caixa para retirar o dinheiro e passa para cá. É o financeiro. E para espanto de talvez muitos do que nos assistem, existe também o abuso sexual. Jesus, que horror. Acontece. Que coisa absurda. Ou seja, a gente está vendo repetir sempre a questão, a parte mais vulnerável, a vulnerabilidade do idoso, dando condições, fazendo o propiciano, que de repente uma pessoa possa se aproveitar dessa situação. Agora, eu digo, é muito difícil, porque eu imagino você como especialista e como alguém que lida com isso, é muito difícil você saber identificar, porque junto ao idoso, junto à pessoa mais velha, sempre tem uma outra pessoa que fala por ele. Então é muito difícil chegar nisso. Muito difícil, ainda mais dentro desse contexto em que o idoso está isolado para poder se proteger. E você pegar o telefone, discar o disco sem, para fazer uma acusação só para alguém que está aqui no meio do meu net, é complicado. É, é. Ou então você vai tentar fazer com que um vizinho, alguém da família que não esteja vivendo debaixo do mesmo teto, de ter que sussurrar, falar assim, olha, a coisa aqui está preta. Às vezes estão me negando comida, às vezes não estão me deixando comer, às vezes não me deixam ouvir, a minha voz nunca é ouvida. Eu perdi toda a autonomia que eu tinha antes, ou antes que eu era respeitado. E aí entra uma coisa que é muito importante, porque no Brasil, com essa confusão toda, essa convulsão social, com essa desigualdade espantosa e lamentável que a gente vive, e com a tecnologia aumentando, conhecimento muitas vezes, a experiência aqui do idoso, já não conta. Então deixa para lá. Esse velho gaga que fica reclamando, que fica falando, então é um contexto todo social em que o idoso deixou de ter aquela voz de respeito, que antigamente tinha, mas nós não vamos voltar para aquele antigamente. Nós vivemos no século XXI, não adianta idealizar o passado. Nós temos que encontrar respostas hoje para saber o que fazer hoje, de acordo com a sociedade contemporânea, onde nós vivemos. Eu vou fazer só um intervalo, mas eu quero perguntar, eu vou voltar com essa pergunta, porque para mim é importante, eu acho que muita gente, essa é uma questão somente cultural, ou seja, ocidental, ou isso já se globalizou também nessa onda da globalização? Eu vou só falar com o Paulinho e já volto aqui, porque eu quero saber disso, viu, Alexandre? Nós estamos conversando com o Alexandre Kalach, uma conversa muito séria e importante, muito importante mesmo, eu acho que na sua casa chama todo mundo para a gente assistir junto a esse momento. Alexandre Kalach é um especialista em questões relacionadas ao envelhecimento, é uma das autoridades que nós temos no Brasil hoje, uma das maiores autoridades em gerontologia hoje no Brasil, hein? Isso é muito importante. Daqui a pouco a gente continua aqui. E eu fiz uma pergunta para o Alexandre, Alexandre, está com a gente? A gente tem, vou repetir a pergunta, Alexandre, porque a gente tem esse, nesse nosso conhecimento, a gente fala assim, ah, a cultura oriental, ela tem mais respeito com o idoso, né? E a gente, nós ocidentais, não valorizamos tanto. Eu pergunto, é uma questão cultural somente, ou é uma, ou isso já está em todas as culturas, essa falta de respeito tão aparente que a gente está vendo em relação ao idoso? A nossa cultura mudou, né? Sim. Nós somos os mesmos que nós éramos nos tempos dos nossos avós, bisavós. Naquele tempo não existia. Primeiro porque não se falava, a gente glorifica muito o passado. Ninguém sabe realmente como é que a nossa bisavó sofria ou não sofreu. Mas nós tínhamos apenas uma proporção muito pequenininha, nós tínhamos 4 a 5% de pessoas na nossa sociedade brasileira com mais de 60 anos. De repente tudo muda, hoje nós estamos com 15% e daqui a 30 anos, 2050, serão 31%. Ou seja, um envelhecimento muito rápido. Isso faz com que aflore. É claro, o idoso está perdendo o espaço, que na minha infância você tinha aquele idoso que chegava no vértice da pirâmide e eram poucos, com muita gente para poder cuidar. Você se lembra que antigamente tinha uma mulher que ficava na família solteira que era para cuidar dos pais. Isso desapareceu. E a mulher entrou para a força de trabalho, felizmente, ela é importante como recurso humano, mas isso faz com que em casa fique menos pessoas para poder cuidar e dar conta de um número crescente de pessoas idosas, muitos como talvez essa senhora que a gente acabou de ver, com problemas cognitivos, com demência, que ficam repetindo, que ficam perguntando a mesma coisa. Haja paciência. É paciência. É difícil. E as mulheres continuam com essa sobrecarga, porque nós, homens, nós não queremos saber de cuidar. Nós conjugamos o verbo cuidar assim, ele cuida, ela cuida, tu cuidas, vós cuidares, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero ser cuidado. Enquanto a gente não tratar desse machismo intrínseco da nossa sociedade, a gente vai continuar esperando que as mulheres façam esse milagre. De cuidar, de continuar cuidando, de cuidar dos filhos, dos avós, de trazer dinheiro para casa e ainda ter um número cada vez maior de pessoas idosas que vão sobreviver até os 80, 90 anos. E essa história de que nas sociedades orientais é diferente, não é bem assim, não. Todas as sociedades, à medida em que elas envelhecem, a gente começa a observar os casos de abuso. Eu estive recentemente no Japão, eu trabalhei na Organização Mundial da Saúde 13 anos. Antes disso, a minha vida já era internacional, morei na França, na Inglaterra, na Dinamarca, na Espanha, nos Estados Unidos e abuso é uma das pandemias que a gente tem do século XX. Olha que coisa mais grave que a gente está escutando. E aí eu vou fazer uma pergunta, parece uma pergunta simplista, mas eu queria que você pudesse nos ajudar e ajudar tantas pessoas. A gente está tendo uma repercussão muito grande dessa entrevista, as pessoas estão entrando em contato, estão repercutindo. Eu acho muito importante. Eu digo que é uma pergunta simplista, mas eu vou fazer. Como que a gente pode prevenir, se é a denúncia, se é uma mudança de comportamento? Eu sei que a gente não responde essa pergunta simplesmente com uma resposta. Mas como fazer, o que fazer nessa situação que a gente vê abusos dessa forma? A primeira coisa é ter empatia. A primeira coisa é você perceber que você tem dentro de você o velho de amanhã. Sim. A primeira coisa é você ter compaixão e solidariedade. A primeira coisa é você ter respeito, porque você quer ser tratado com respeito quando envelhecer. A primeira coisa é cultivar uma cultura do cuidado, porque nós, à medida em que envelhecemos, esperamos que alguém nos cuide, sobretudo aqueles mais fragilizados, aqueles doentes com doenças crônicas. E a demência, nós estamos entrando no mês de setembro, que é o mês em que se celebra universalmente o problema da doença de Alzheimer, à medida em que a gente vai envelhecendo, e que tem cada vez mais pessoas com 80 anos mais, o grande fator de risco para uma doença de Alzheimer é a idade, é o preço da longevidade. Tenham mais compaixão, examinem o que você pode fazer. Não fiquem com essa desculpa de que eu tenho pressa, não vejo que eu estou ocupado, eu não posso visitar a vovó. Eu não tenho tempo para isso. Procure, porque quando você chegar lá e fizer a mesma coisa com você, você vai se sentir negligenciado, abandonado. E não existe nada mais triste no mundo do que envelhecer na solidão, que também é uma das pandemias do século XXI. Alexandre, eu estou muito impressionado, muito obrigado. Aliás, todos os telespectadores estão impressionados com essa sua presença, muito obrigado. Eu queria agradecer e queria dar o contato do Alexandre. No Instagram é arrobaalex.kalashi. Instagram, arrobaalex.kalashi. Eu também tenho o site www.ilcbrasil.org. Desculpa, 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 não é isso, desculpa. www.ilcbrasil.org. Alexandre, muito obrigado, você nos ajudou muito, eu sei que muita gente gostou, acho que as pessoas podem depois rever essa entrevista no YouTube, também aqui no canal, aqui na Rede Vida. Obrigado mesmo profundamente, viu, Alexandre? Muito obrigado. Você só poderia agradecer melhor se oferecesse um pão de queijo daquele que você está fazendo aí. Então, você vai assistir daqui a pouco, assiste, quer rapazinho, você vai assistir daqui a pouco, é o rapazinho para a gente ver. Muito obrigado, viu? Gente, você sabe que um dos mandamentos da lei de Deus é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é simplesmente honrar, como se a gente diz assim, ah, eu honro meu pai. Não, o verbo honrar que é usado no decálogo, o verbo honrar que é usado ali em hebraico, é o mesmo verbo usado para honrar a Deus. O tratamento, o louvor, a honra que você tem para com Deus, é aquela que você deve ter para com seus pais, para com os idosos, para com seus avós. Então, quando você, quando você respeita e quando você tem pelos seus pais, pelos seus avós, por alguma pessoa mais idosa do que você, a honradez e o respeito e o louvor, é como se você estivesse fazendo isso para o próprio Deus. Cuida, cuida mesmo se você leva uma vida que não respeita os idosos. Cuida, cuida. Isso, eu estou lembrando aqui, honra teu pai e tua mãe para que Deus prolongue os teus dias na terra, é isso mesmo, tá bom?